Música 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 Bota galera Rolézinho diferenciado hoje Aproveita Aproveita que o carro está todo sujo Música Já vai tomar café lá no meu pai Chama Vai botar a frente que tá raspando Um pouquinho pega merda Tá chovendo na estrada, não tem nada pra fazer Não é igual nós que foram entrar na infusão não Manda voa Manda voa Manda voa E aí O charme Ele acha que é do seu Não, Timar, não vai deixar que os guininhos vão pintar aqui Já tá entrando aqui na fazenda Contando pra prontar uma mudança Vem com a tinta preta e a ponta Pintar as estacas de preto É a do dois lados, a fazenda inteira Na chegada E a pontinha de branca Vai começar estranha, vai ter uma reunião Me diga que vai ser Essa semana dá, porque Até lá pelo sábado, domingo Cochinete fica pronto Não, essa semana tá arrochada e tem que ser Porque não tá chovendo, hein? Senão o carro não prega Tem esses caras, carretas dois andares passando aqui No balanço da rede No balanço da ponte Eu não entendi o que ele falou Já vem dentro do dia também, nós ficamos quase com o peso dessa Chega Bora a fordinha, não encheu os bicos não Olha Quer sujar a tinta aí? Isso aí Você disse que esse caminhão já tá indo na terra? Não pode duvidar, não É, Andrés, ele já tá vendo o vídeo Não é que nem a terra, não Foi tirar os plásticos lá Nunca tinha ido na terra Vai, é, velho Um dia eu tava com você, nós montou Lá no, fazendo o bar Nós montou as portas dela Sem se ver se desmontou Bora, filha Cheguei esse trem brevemente pra pedir sopor Não sei lá se sopor, mas achei a porta Mas, Fui lá, não Tinha uma rotinha, tava desmanchada É, é, no primeiro dia que chegou o pé Eu cheguei no meu bairro lá Já botei o alarme Tem que desgumar assim Quando eu vi tudo de barato Posta É, sujou a fordinha Olha lá Cabeça do velho Tem que sair Tem que sair As boias Ah, mas eu tinha falado só pra mim Ah, ah 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 Tem que ir pra mais bonito Que lindo Vou falar que nenhum boneco falou pra mim Esse achacelo tem que ter certeza Ah 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 Tem que ir pra mais bonito Você não pode, você não pode só achar não Olha lá o velho Tira a barriga daí, teta Senão vai dar pra ver meu pai não Ouço Bom? Aqui vai dar um bem esquisito E olha Temos aqui no borboio aqui Dá uma meia sola né Certo? Erra Se liga Olha a faixa traseira do para-choque também E o povo lá dentro do grupo já afirmou Onde você fez terra? Já cacei nos treinos tudo Não vai não Não mudaram muito tempo E o dia que eu fiz vocês me barulhou né Eu copiei a ideia né Eu tava fazendo e falei Esse trem vai dar certo Não, eu vi no cardelo Dá trabalho, mas ficou diferente Aí Meia solinha nas rodas e na primeira filetinha ali Vou mostrar pra vocês o que é um cara porco Hã? É Só anda com os caras sujos aí Não, aqui não anda com as caras sujos Só as sujos E aí, Tchack Norris? A venda também né Pode ser a sua Pode ser a sua Chama Olha o tremzinho E aí ó Botei o som agora Tem sonzeira? Tuts, 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 tuts E aí E aí E aí E aí E aí Oxe, tá peidando aqui as bancas ali Que você até é doido E aí E aí E aí Chama Bora Bora Pode ser a sua Fala aí rapaziada Galerinha O vidinhozinho aí da Fordinha aí né Que eu arrumpei que fazer a entrega Eu tinha que chegar em partes e deixar o Jetta lá Pra tá pintando o teto Então o jetão de vocês vai vim com o teto preto agora Peguei a S10 né Que tava lá pintando o teto E deixei o jetão Então o jetão agora dessa vez de vocês aí Vai vim com Stage 2 Difusor Don Piper O teto todo pintado de preto Suspensão A Roda 22 Modelo de roda Pessoal pode escolher Você que escolhe qual cor que você vai querer do nosso jetão Qual modelo de roda que você vai querer E vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil, acredito Falou turma E é isso aí Próximo vídeo que vocês vão ver Vai ser pintando a patinete Tô até aqui agora Aí não entra no barracão Aí fica o rabinho dela com a rua Galera, muita gente tá me perguntando aí Como que consegue Tá comprando os produtos do GFM Camisa nova que saiu aí, ó De novo Rodada cor nova TR Bocão GFM Só se você entra no site No Instagram Arroba Loja GFM Ou site www.lojagfm.com.br É isso aí, ontem A gente faz uns Tem 10 anos que eu trabalho Fazendo uma rotinha ali É Serra do Salido Patrocínio Marana Fazendo entrega Serviço fechado ali que eu tenho Já tem 10 anos Que é o que a gente tinha Patinete antigamente pra fazer Foi ficando mais ruim E aí a gente colocou a Fordinha E ontem Eu passei despedindo o pessoal Ainda tão ruim que não tá compensando fazer isso mais Então talvez a gente vai te preparar com esses vídeos aí Que a gente fazia de 15, 15 dias da Fordinha Vou ver o que eu vou fazer da Fordinha Vou ver o que eu vou fazer da Fordinha Se eu coloco ela Com uma prancha nela Vamos carregar os carros Fazer uns frete aqui na porta Vou deixar o barro mesmo E o teto vai tirar a carteira Bota ele na rodovia Pra ver que ele não apronta Mas os clientes Ficou tudo chateado né Tem 10 anos que eu passo neles De 15 em 15 dias Certeza Nunca falhou E dessa vez agora eu passei despedindo Porque não tá compensando Eu tô pagando pra fazer Mas tá valendo Então é isso aí galera Rapaziada e a respeito da patinete Eu sou aquele cara que Acho que a gente vai viver só uma vez né Vai ser só uma vida Então tudo que eu fiz até hoje Foi tipo pelo impulso Mas tenho tanta vontade de honrar o meu nome Que as vezes eu arrisco só Vendo se eu vou realmente correr atrás daquilo né Que eu posso parar a minha vida todinha Mas é igual o patinete Antigamente eu falei com o pessoal Tinha mandado de busca Porque eu não dava quanto Pagar as prestações dele Mas continuei correndo atrás Não tinha dinheiro nem pra pagar pedágio Passava ele no fundo dos outros Não tinha dinheiro pra colocar combustível E as vezes um amigo meu Me prestava cheque na estrada Que eu tinha recebido o prete E aí eu depositava pra ele Sei que foi difícil Corremos atrás aí E te conquistaram né E eu tinha vontade Que era Esse caminhão meu prata Não tem erro né Todo mundo sabe Ele é básico, simples, lindo e maravilhoso Quem vê pessoalmente sabe Porém Tinha vontade de mudar a cor dele E aí a gente correu atrás De arrumar o documento Acaba mexendo Botou uma cor bem doida ali É diferenciado Eu não tô nem dormindo direito Pra falar pra vocês Na verdade Eu sonhei a noite inteira com esse caminhão Medo de errar Mas eu acho que eu não vou errar não Prato ele é doido Mas eu acho que a gente Se a gente tem vontade Tem que correr atrás Se você não riscar Não vai ter história pra contar E se você não fazer a sua vontade Você vai ver os outros Realizando a deles A sua não Então o caminhão vai vindo De uma cor diferente Quem sabe algum dia Coloca até uma corronceria nele né E vamos levar ele lá pro baga Pra baixar a frente Pintou só o teto Até agora e a frente O caminhão tá todo lixado Vou mostrar pra vocês ainda não No próximo vídeo Mas tô passando só pra escrever Esse pessoal Que no próximo vídeo Vocês vão ver a patinete de cor diferente E garanto pra vocês Que ela vai vindo doida A cor é Cheguei Meu Deus Cheguei chegando Você vai chegar Vai te ver Não tem boca não Falou turma E é isso aí Quer dizer que cada um Que vem acompanhando nós No canal aí Dia a dia Deixando um comentário Que é muito importante pra nós Curtindo, compartilhando com os amigos E tem muita gente que fica vendo os vídeos galera E não é espelho pro canal Escreva aí Que cada dia que a gente faz isso aqui É pra vocês E pra gente também Correr atrás É isso mesmo Tô até confuso Não sei o que é isso mesmo A bichinha tá aí É isso mesmo Então o próximo vídeo Vocês vai ver aí Patinete de cor diferente Nunca imaginei isso Mas sonhava Então vamos se jogar Alô turma Rapaz de ser abençoado Cada um então Bora correr atrás dos sonhos Porque quem não corre atrás dos seus sonhos Veio o pessoal realizando deles Acho que cada um vem na terra Ó Acho que cada um vem na terra pra fazer sua história Mas você só consegue correr atrás Se você não correr atrás Você vai ver a história dos outros Alô turma Isso aí Não baixa a cabeça Corrar atrás dos seus objetivos Às vezes ele não vem amanhã Mas lá na frente Deus vai te recompensar Se você correu atrás Pode ter certeza Seu sonho você vai realizar Às vezes você tá Ah meu sonho é ser caminhoneiro Um exemplo Mas você tá trabalhando num caixa de um supermercado Não baixa a cabeça não Continua trabalhando Onde que você estiver trabalhando Com a cabeça erguida Que lá na frente Pode ter certeza que vai acontecer Alô turma Alô turma Então é isso aí Papai de ser abençoado a cada um Próximo vídeo é patinete Ficou diferente Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Não percam Tchau